A gente chegou agora em Maui, uma ilha menorzinha do Havaí e a gente teve um tempo muito bom em Uahu, ele é grande, Runolulu, cidade grande. Um dos momentos tops pra mim, que foi super Havaí, foi o dia que, cedinho da manhã, eu e a Priscila alugamos umas pranchas e a gente amanheceu na água com as pranchas de stand-up. Imagina, tipo, no meio do oceano lá e tá subindo o sol, tipo, entre os prédios e tudo, a gente tava olhando muito bom. Foi show demais. Mas o Isa não consegue entrar de frente do carro, então ele vai fazer... vai dirigir o carro por trás do... Bom dia! Hoje nós vamos explorar umas praias de areia preta aqui no Havaí. Acabou que aquela comida Havaiana era só bonita, mas era só sal, a gente passou mal pra caramba. Mas agora estamos melhor, estamos todos pra explorar a ilha. Né? Né? Pósдаo! Se inscreva no canal. Agora, a gente não tem mais sinal aqui pra voltar pra qualquer outro lado. Vai ter que ser outro school agora com mapas. Eu nunca usei um mapa na minha vida pra dirigir, eu acho. Vamos, gente. Eu nunca usei um mapa na minha vida. Eu não sei o que você pode observar. Eu nunca usei um mapa na minha vida. Eu nunca usei um mapa na minha vida. Eu nunca usei um mapa na minha vida.